O Especial Caiu no Enem, correção e comentários das provas. Perfeito, participe com a gente, tá certo? Mande sua pergunta, aproveite, é só usar a hashtag Caiu no Enem, tá? A hashtag Caiu no Enem lá nos nossos perfis, no Facebook e no Twitter também. No Facebook é facebook.com barra EBC na rede, no Twitter é arroba EBC na rede. Lembrando que estamos ao vivo no portal EBC, é o www.ebc.com.br. Estamos também ao vivo nas rádios MEC AM do Rio de Janeiro, na Nacional de Brasília e Nacional da Amazônia. E o pessoal das rádios aí pode usar também o nosso recurso, né? O nosso WhatsApp, pode se comunicar aqui com a nossa equipe. Mande suas dúvidas, suas, enfim, seus comentários, suas impressões com relação a essa prova do sabadão, hoje, dia 8 de novembro, tá bom? Nosso número é o 6196741568. E vamos então para a segunda parte do programa Caiu no Enem, agora com comentários sobre a prova de ciências da natureza. Quem me acompanha neste bloco é o professor Roque Matias de Física e a professora Tatiana dos Anjos de Biologia. Boa noite, professores, tudo bem? Boa noite. Mas antes então da gente começar esse bate-papo aqui com os professores, vamos novamente às ruas, né? Vamos ver o que que os alunos contaram para a nossa equipe logo na saída da prova. Brenda e Heloísa têm 18 anos. Olha, eu acho que eu me saí bem, né? Pelo fato de ter estudado muito, né? A gente passa muitas horas estudando para ver se consegue um bom resultado. Amanda, 17 anos. Mais difícil do que a humanas, né? Com certeza. Mas foi bom. Meu nome é José Lázaro e eu tenho 17 anos. É um pouco difícil por eu ter estudado tanto nessa matéria. Eu tenho um pouco de dificuldade também. Meu nome é Adriana e eu tenho 18 anos. Foi razoável, mas eu achei um pouquinho difícil mesmo. Caiu, meninas, 18 anos. Assim, foi extremamente fácil. Ela tinha muita, muita teoria e quase nada de cálculo. O cálculo que tinha era ridículo. Fernanda, de classe de 16 anos. As dias atas estavam um pouco mais difíceis, porque eu realmente nunca vou bem em exatas, né? Fico mais para o lado de um ano. Gostava a região de 18 anos. Ciência da natureza estava um pouco mais difícil, mas estava tranquila também. Estava bem cobrando bastante coisa normal do ENEM. Estava bem parecida com as outras provas. Muito bem. Estão aqui comigo a professora Tatiana dos Anjos, de Biologia, do Alube. E o professor Roque Matias. Ele que é professor de Física do Colégio Sigma. Eu começo conversando com a professora Tatiana. A gente estava ouvindo e ouvindo os alunos saindo da prova e você estava fazendo que sim. É, professora Tatiana. Você concorda aí com o pessoal? Bom, boa noite. Boa noite, Juliana. Esse ano a prova do ENEM, ela não trouxe muitas surpresas, né? Caiu bastante questões relacionadas ao tema Ecologia, que é o tema mais recorrente aí dos últimos anos da prova do ENEM. E também apareceu a Biotecnologia, que é um dos nossos segundos temas, o segundo tema mais recorrente da prova. E com a mesma estrutura de interpretação de texto, de análise de figuras. Então, nós tivemos assim, na Biologia, uma... não foi muita surpresa. Entendi. Alguma questão, professora, assim, que você queira ressaltar ou destacar para os nossos ouvintes e o pessoal que está acompanhando a gente pela internet também? Sim. Lembrando que aqui, pessoal, os professores estão com a prova branca, por isso se a gente falar algum número de questão é da prova branca, mas a gente vai tentar falar sempre do tema para o pessoal que esteja aí com outras provas de outras cores poder se situar, né, professora? Nós tivemos aí a questão 67, que ela traz em relação à dissociação do gás carbônico nos mares, afetando os corais de Recifes, né? E ele dá um textinho bem curto, mostrando o esquema, né? Parte do gás carbônico da atmosfera é absorvida pela água do mar. E o esquema representa reações que ocorrem naturalmente em equilíbrio no sistema ambiental marinho. O excesso desse dióxido de carbono na atmosfera pode afetar os Recifes de corais. E o resultado desse processo nos corais é... Por que essa questão pode gerar uma dúvida? O que a gente fala em sala de aula é que esse excesso, esse dióxido de carbono acumulado na atmosfera, ele pode vir causar o branqueamento dos Recifes de corais, levando à extinção, podendo levar à morte e à extinção desses corais. E nós temos como alternativa a letra A, que fala justamente isso. Só que o Enem, ele cobra muito a interpretação de figuras, gráficos e imagens. Logo abaixo do texto, ele coloca uma figura pra gente, mostrando essa dissociação que ocorre nos mares, né? E abaixo ali, logo após a formação do ácido carbônico, nós temos esse íon de bicarbonato causando deformações nas conchas dos corais. Então, a melhor alternativa que responde o comando da questão é a letra E. O dano à estrutura dos esqueletos calcários, diminuindo o tamanho das populações. Então, essa questão, ela podia gerar uma dúvida nos alunos, porque o comando, ele não foi tão objetivo como geralmente os comandos são. A gente pode considerar uma questão difícil, então. Sim. Perfeito. Perfeito. Professor Roque, tudo bem? Boa noite, professor. E aí, professor? Você está ali, né, concentradíssimo, avaliando a prova, mas o senhor, eu conversei com ele, gente, antes da gente entrar aqui no estúdio, o senhor não considerou uma prova cansativa, não, né? Já é um, é o tipo da prova do Enem, onde o texto suporte é curto, né? Os enunciados também são muito curtos, e quem entender o texto suporte, entender o enunciado, obtém resposta rápida. Não pode ser considerado uma prova fácil. Bem, ela é uma tendência das provas do Enem, sofrer essa mudança, ou seja, numa ordem crescente de dificuldade. Perfeito. Então, a gente não pode considerar, simplesmente, chegar e dizer que é uma prova fácil. Mas só de não ser uma prova cansativa, né, professor? Não, não é uma prova cansativa. Porque é meio que uma maratona, né? Quando você estuda física e vai fazer uma prova de física, geralmente o que aparece na sua mente é um grupo de questões muito matemáticas, de muita resolução. E como o próprio aluno, o próprio candidato falou nesse instante, apareceu uma questão, tá? Um cálculo que ele chamou de ridículo, mas não é bem assim, tudo bem? Mas um cálculo simples, tudo bem? Perfeito. O restante foi todo mais teórico. Professor Roque, eu preciso comentar essa questão aí da turma da Mônica, da Mônica com Cebolinho, Sansão, dando a volta ao mundo. A gente tem, inclusive, uma imagem, né? É uma questão que está repercutindo muito aí nas redes sociais. Por que que está repercutindo tanto, professor Roque, essa questão? É o Cebolinha querendo acertar o seu amiguinho e deu um chute no coelhinho e o coelhinho dá uma volta na terra e atinge o coleguinha por trás. Exatamente. Até explicar para quem está nos ouvindo pela rádio, que não pode ver a imagem, que de fato a questão é sobre, são vários quadrinhos, né, professor? E tem um especificamente que é o mundo e o coelhinho, que é o Sansão, né, dando essa volta. É a terra e o coelhinho, depois de sofrer um chute do Cebolinha, ele entra em órbita. Sim. E aí por que está fazendo sucesso essa questão, professor? É a única questão que cobra uma parte da física que é muito ensinada no ensino médio, conhecida como cinemática, e ela exige o conhecimento de cinemática vetorial, né? Então, o texto diz assim, um professor utiliza essa história em quadrinhos para discutir com os estudantes o movimento de satélites. Ou seja, como é que se comporta um satélite em órbita? Nesse sentido, pede a eles que analisem o movimento do coelhinho, considerando o modo da velocidade constante. Ou seja, o satélite fazeria nessas condições um movimento circular uniforme? Para isso é necessária uma força atuante, certo? Seria a força gravitacional orientada para o centro de massa da Terra, tá? Ou seja, perpendicular ao vetor velocidade, tá? Como indica a letra D. Perfeito. Agora, uma questão bem interessante, porque eles usam um texto suporte, que seria aí, não seria o texto, seria a charge mesmo, muito interessante e ficou muito bonita a questão. Legal. Professor Roque, mais alguma questão que o senhor destaque? Eu gostaria de destacar, também não foge muito o tempo, a cobrança sobre um assunto, como a Tatiana falou na biologia, na física, novamente repete a cobrança sobre fenômenos ondulatórios. Então, você tem várias questões sobre ondas, tá? E interessantes, assim, de conhecimento de física, mas que um aluno com boa percepção daria conta de responder. Por exemplo, a questão 49, da prova branca, é quando adolescentes, quando adolescentes, as nossas tardes, após as aulas, consistiam em tomar as mãos do violão e o dicionário de acorde de amiclete. E desafiar a nossa amiga Milton a descobrir, apenas ouvindo o acorde, quais notas eram escolhidas. Sempre perdíamos a aposta e ele possui ouvido absoluto. O ouvido absoluto é uma característica perceptual de poucos indivíduos capazes de identificar notas isoladas sem outras referências, isto é, sem precisar relacioná-las com outras notas de uma melodia. Quer dizer, um aluno que não tem grande conhecimento de física, mas do dia a dia, da percepção de som, né, de fenômenos ondulatórios, identificaria claramente baseada na sua frequência. Olha só, sem decoreba, né, professor? Que é a proposta do Enem, na verdade, né? Que é a proposta do Enem, tá? E professora, em biologia também deu pra... a gente pode dizer que foi uma prova com menos decoreba e cobrando mais a percepção do aluno e aplicação daquele conteúdo no seu dia a dia também? A biologia no Enem, ela nunca foi uma ciência decoreba. Ela sempre buscou muito mais contextualizar o senso comum e contrapondo com a ciência e querendo com que o aluno interprete gráficos, imagens e até o próprio texto. Então, nós tínhamos questões nos anos anteriores que se o aluno conseguisse interpretar o texto, ele conseguiria responder. Só que do ano passado pra cá, o que a gente percebeu foi uma busca, né, e uma... Com que o aluno buscasse mais conceitos de sala de aula, interagindo e interpondo aí no que a gente aprende em sala de aula e contrabalanceando com o senso comum, buscando a interpretação. Perfeito. É, a busca do senso comum é interessante nas questões do Enem. As questões sociais, como foi falado aqui na prova de ciências humanas, tá? Na nossa também aparece muito, na nossa área de ciência e tecnologia, tá? A relação social, o senso comum, o dia a dia, tá? Isso é bem evidente nas provas do Enem. E acho que já é dica pra quem tá preocupado com a redação, né? Sim. Lembrando, inclusive chegou um recadinho aqui, temos ouvintes, ó. A Gesielma, de Goiânia, diz que tá ouvindo o programa, ansiosa pelos comentários de redação, ela participou pelo nosso WhatsApp, no 6196741568. Gesielma, já, já, segura aí que o finalzinho do programa vai ser dedicado só à redação, a gente vai tentar aliviar aí a ansiedade dos alunos. E também a Cátia, de Juiz de Fora, diz que tá ouvindo e participando pelo WhatsApp. Obrigada aí, viu, meninas? Espero que vocês tenham tido uma boa prova hoje e boa prova amanhã também. Agora, professora, a gente falou, né, dessa questão do Cebolinha e da Mônica que repercutiu nas redes sociais. Tem uma relacionada, não sei se é bem a biologia especificamente, mas é a questão do vinagre, dos maus odores. Você acompanhou essa questão? Parece que, vixi, já virou até piada na internet, o pessoal falando que vai usar vinagre no lugar do desodorante. E aí, professora, você conseguiu ter acesso a essa questão aí na prova? Sim, essa questão, ela trabalha muito mais a parte de física, né, e repercutiu mesmo, as brincadeiras surgem, né. Mas ela fala mesmo sobre a eficiência do uso de vinagre na neutralização do odor, né. Na neutralização entre o ácido acético e a perimidina, que vai resultar aí numa... é... a não liberação do cheiro, né. Então, a gente ficou aí com a letra E. Da prova branca, qual seria, professora? Questão 48 da prova branca. 48, a letra E, você pode falar qual é a resposta? Sim, o comando, né, é realmente esse. Qual seria a eficiência do uso de vinagre, né, nesse caso? E ele é explicado pela reação de neutralização entre o ácido acético e a perimidina, que resulta em compostos sem o mau cheiro, sem o odor. Perfeito. Professora, mais alguma questão que você queira ressaltar, que você acha bacana, que possa gerar dúvidas aí entre os alunos? Acho que nem a questão de gerar dúvidas, nós já foi aquela única e exclusiva em relação aos corais, mas nós tivemos aí questões bem características mesmo da prova de biologia, né. Foi até muito fixada nessa última semana com os meus alunos, e eu acho que todos os professores de biologia devem ter pegado bastante no pé em relação a diferenciar conceitos de vacina, soro e antígeno e anticorpo. Olha! E que sempre aparece, né. E desta vez ela apareceu aí novamente na prova branca, questão 47, falando sobre os imunobiológicos, sobre a produção, sobre a ação da vacina, né. Ele mostra aí um desenhinho caracterizado aí pela letra A, né. O indivíduo, o vírus ou bactéria, ele aplica esse imunobiológico, que seria a vacina. E depois ali no desenho B, a produção do soro, né. Primeiro a gente insere um antígeno morto ou atenuado no cavalo, né, um animal de maior porte. Esse cavalo, ele vai produzir os anticorpos que vão combater os antígenos. A gente vai extrair esses anticorpos e vai produzir o soro, né. Vai purificar e produzir o soro. Então ele quer saber o seguinte, embora sejam produzidos e utilizados em situações diferentes, distintas, e aí ele está falando em relação à vacina e ao soro, os imunobiológicos 1 e 2 atuam de forma semelhante nos humanos e nos equinos. Por quê? Então ele está falando justamente da reação que os anticorpos, que os antígenos causam nos corpos de cavalos e humanos, que é acionar o sistema imunológico para a produção de anticorpos. Então a gente ficaria com a letra D, que estimula a produção de anticorpos. Ou seja, a professora tem aquele fator surpresa, às vezes aparece, mas sempre tem os temas recorrentes também. Os alunos têm que se dedicar a esses temas, né? Sempre, sempre. E a gente, em sala de aula, a gente busca mesmo trabalhar questões e conceitos referente a esses temas recorrentes. Que a gente percebeu que a prova de biologia, ela não teve grandes surpresas. A mesma coisa com relação à física, né, professor? Sem surpresas, né? Sem surpresas. Mas algumas questões, ela ainda precisa de conhecimento técnico, ou seja, específico. Por exemplo, professor? Por exemplo, a questão 71 da prova branca, que o texto fala sobre o pêndulo de Newton. Até um brinquedinho que você brinca com o pêndulo, são três bolinhas, bate uma na outra, deslocando. Então até de criança, as crianças brincam. Mas para se resolver, conceitualmente, precisava de ter o conhecimento sobre teoremas dentro da física. Então são questões assim. Algumas questões levam a parte de conhecimento geral, que o bom senso pode levar a uma boa resposta. Mas outras também, existe conhecimento técnico específico da área. Agora, professor, o senhor percebe alguma evolução com relação às provas do Enem, para essa prova de 2014? Segue o mesmo modelo? O senhor vê diferença? Vem mudando. A proposta inicial do Enem, ela seria para fazer uma avaliação do ensino médio do país. Hoje, um grande número de universidades federais e outros usam como instrumentos a avaliação do Enem. Para isso, a prova passa a ser um pouco mais fechada, mais segura de si. Porque ela está avaliando alunos que vão ingressar no ensino superior. Então, como eu falei no início, a prova de 2013 já difere da 2012, já difere da 2013. São modelos que você vê que estão tendo uma melhora bem significativa. Mas não mudando muito a abordagem, e sim a forma de conhecimento. Entendi. Porque o Enem, gente, tem uma característica muito bacana, que é esse diálogo mesmo entre as áreas, entre os conteúdos, né, professora? Teve esse diálogo com relação à questão ambiental e à prova de biologia ou não? Você percebeu isso na prova? Sim. O que a gente percebe nos últimos anos em relação à prova do Enem, é que cada vez mais vai ficando difícil desvincular as áreas da ciência da natureza. Vai dificultando a gente separar, isso é de biologia, isso é de física, isso é de química. E é esse mesmo o objetivo do Enem, né, com que há uma mistura, que a gente chegue num determinado momento que a gente não consiga mais desmembrar essa grande ciência. E a gente encontra, assim, questões, a gente até estava comentando e fazendo o gabarito agora, todos juntos, e a gente estava com essa briga, né, ah, isso é meu, não, isso é meu, né, essa questão é de biologia, não, essa questão é de química. Então, e cada vez mais a gente percebe essa dificuldade de separar. Então, a gente teve aquela questão mesmo que eu comentei das conchas, dos calcários, a questão do odor mesmo, nós tivemos aí em torno de sete a oito questões que abrange duas ou três áreas. Eu sei que muitos alunos ficam com dúvida, né, e até uma certa curiosidade para saber qual questão vai valer mais, ou vai ser considerada difícil, qual questão vai ser considerada fácil. Nesse pouco tempo de contato com a prova que vocês tiveram, vocês já conseguiram identificar? Você já conseguiu, professora, começando por você? Nós tivemos... Eu comento as tranquilas ou eu comento as difíceis? Fica à vontade. A gente acha que é as difíceis, né? Tá bom. Nós tivemos aí, por exemplo... Lembrando que a gente está analisando, pessoal, as provas brancas, tá bom? Então, se a gente fala algum número de questão, é da prova branca. O pessoal que está com provas de outras cores aí tem que ficar bem atento aí ao conteúdo, tá? Nós tivemos, por exemplo, a questão 62, que ela aborda uma mistura mesmo da química com a biologia, que ela fala da talidomida, né, em relação aos enantiômeros, causando deformações congênitas, né, malformações congênitas. E essa foi uma questãozinha com um nível de dificuldade um pouco maior, né? Ela trabalha a questão dos enantiômeros como espelhos, né, abordando aí a área da química. E na biologia, um desses enantiômeros causa uma malformação congênita, porque ele interage de forma distinta com o organismo. Então, o aluno, o candidato, ele podia ficar em dúvida se essa questão, em relação à química e à biologia, no que ele poderia responder, né? Mas como item correto, nós ficamos com a letra D, interagem de maneira distinta com o organismo. E uma outra questão foi logo abaixo dela, né, a prova branca, a sessão, questão 63, que fala sobre evolução. O Enem, geralmente, ele aborda as teorias de Lamarck e de Darwin, e ele fugiu um pouquinho desse café com leite. E ele comentou justamente o que alguns cientistas, porque a gente tende a pensar que o humano é o ápice da evolução, e alguns cientistas não concordam com isso. E ele queria, nessa questão, que a gente identificasse do porquê que esses cientistas, eles não concordam que os seres humanos estivessem no ápice da evolução. Então, muitos alunos ficaram em dúvida aí entre a letra A, que fala sobre modificação de características, e a letra E, especialização para uma determinada finalidade. Dois itens que tendem um pouco ao lamarquismo, né? A necessidade de adaptar, as modificações, e que fogem um pouquinho do conceito real de evolução, de seleção natural, que o ambiente seleciona os indivíduos mais adaptados. Então, buscando entender esses cientistas, nós ficamos com a letra A, modificações de características, porque quando a gente trata a letra E, ele fala de uma especialização. A especialização justifica os seres humanos estarem no ápice, no topo. Agora, as modificações de características justificam todos os seres vivos, hoje sobreviventes ao meio, terem sido selecionados nessa condição favorável. Perfeito. Antes de passar a bola aqui para o professor de físico, o professor Roque, com a mesma pergunta, quero convidar o pessoal para continuar participando aqui com a gente, tá bom? Use aí nossa hashtag, a gente está no Facebook, Twitter, participem, mandem suas dúvidas, comentários, tá certo? É a hashtag caiu no Enem, no Facebook é facebook.com.br e no Twitter é arroba ebc na rede. Professor Roque, e aí? Alguma questão que o senhor acha essa daqui? Pouca gente vai acertar. Ou o contrário, essa daqui está mamão com açúcar. Como eu falei anteriormente, algumas questões de física, elas exigem conhecimento técnico, ou seja, da área específica da física. Tudo bem? Então, a questão 68, o funcionamento dos geradores de uma usina elétrica baseada no fenômeno da indução eletromagnética. Isso é uma questão puramente técnica. Se o aluno não tiver um conhecimento específico daquele assunto, ele não resolveria a questão. E aí a gente considera uma questão mais difícil, certo? Porque foge um pouquinho a proposta do próprio Enem. Perfeito. Professor Roque, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui. Também, professora Tatiana, obrigada. Boa noite para você. Boa noite. Boa noite e sucesso para todos os candidatos amanhã. A gente encerrou, então, a segunda parte do nosso programa Caio no Enem, com os comentários da prova de Ciências da Natureza. Mas eu sei que vocês, estudantes, estão descansando da maratona de hoje, já pensando na prova de amanhã. Vocês devem estar apreensivos com a redação, né? Que é o grande temor da maior parte dos candidatos. Então, fiquem tranquilos que a gente já já vai conversar com o professor Marcelo Freire. Ele é do Colégio JK, ele vai trazer dicas valiosas sobre a redação de amanhã. Lembrando que amanhã, domingão, as provas serão de linguagens, matemática, redação, somando cinco horas e meia de provas, né, gente? Então, assim como hoje, os portões abrem ao meio-dia e fecham pontualmente a uma da tarde, horário de Brasília. Então, você que nos ouve aí pelo rádio, na Amazônia, você que está no Nordeste, assistindo a gente, inclusive pelo portal EBC, fique atento ao horário de verão, tá? Porque a prova começa um pouquinho mais cedo pra vocês.